Certamente o assunto que vou abordar hoje é um dos mais sérios desse canal, pois vou te mostrar como você ainda é escravizado nos dias de hoje. Vou fazer exatamente o contrário do que os senhores de Engenho Roberto dizem. Eu não olho para o passado, eu existo para o futuro. Não olhe para trás, não olhe para trás, o futuro é melhor que o passado. Bom, recentemente políticos comemoraram 200 anos da criação do Senado Federal, mas vejam, só há 136 anos, senadores aprovaram o fim da escravidão no Brasil por meio da Lei Áurea, transformando assim uma economia baseada em trabalho escravo em uma totalmente baseada em assalariado. Temos aí uma diferença de 64 anos desde a criação desse órgão até o fim da escravidão. Agora, veja uma coisa interessante. Para você se aposentar no Brasil, a regra considera a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres em evidência. Analisando claramente, isso não significa melhor qualidade de vida. Claro, você deixou de receber escotada, mas veja, para um empresário ou funcionário não parte de um número de registro. Se o funcionário não tiver um bom resultado ou não se adequar a regras impostas, naturalmente ele será perdido. Assim, você com medo de perder com emprego, se submete a coisas que você não gosta de fazer. Há inúmeras horas de trabalho para ter mais dinheiro para pagar suas dívidas, comprar coisas e assim alimentar a economia mundial. Mas para com que esse sistema baseado em dinheiro prospere, é importante que as pessoas trabalhem cada vez mais para conseguir manter seu ponto de vida, gerando assim um lucro para os nossos senhores de 100 séculos. Mas isso não significa que todo empresário é malvadrão e quer ferrar com as pessoas. Isso só mostra que o sistema foi muito bem articulado. O cão é muito bem articulado. O consumismo e o materialismo é fortemente disseminado e divulgado nos meios de comunicação, com uma ideia de que, quanto mais bem sucedido você for, mais feliz você vai ser. Mais uma vez, nós fomos manipulados, pois eles criam o problema para depois vir com a solução. Outro exemplo são as disputas territoriais que geram o caos, provocando assim escassez de produtos e, por consequência, gera um aumento dos preços dos alimentos, diminuindo assim seu poder de compra. Eles também usam da impressão de dinheiro, para assim desvalorizar a moeda, tornando assim você cada vez mais pobre. Como se isso não fosse suficiente, eles ainda não estão satisfeitos em te manter esse trago dessa forma. Por meio do que, agora, eles estão colocando em volta um novo sistema totalmente baseado no digital. Segundo a estatística, 70% da autoridade tem um celular ou computador, e esses aparelhos em si não podem fazer muita coisa para te controlar. Claro, eles vão te iniciar, que não deixe de ser uma forma de controle. Mas a serenha do bolo é a nossa ferramenta, o PITS. Uma ferramenta trilhada, em fevereiro de 2020, que, com mel, a casa do destino, foi lançada. É na pandemia, no momento, onde as pessoas estavam presas dentro de casa, facilitando, assim, as transações bancárias. E o povo formadora com uma facilidade, simplesmente ignorou o outro lado dessa ferramenta. Com as transações digitalizadas, fica muito mais fácil, tá? Porque, sabe, não só com o que você está gastando o seu mísero dinheirinho. Meu dinheirinho! Mas de onde você está fazendo essa transferência, para quem você está mandando esse dinheiro, o que você está comprando, e outras inúmeras informações. E, para completar, até o final de 2024, deve ser adotado o fim do dinheiro físico. Só esse assunto já daria um vídeo de horas, mas vou citar alguns exemplos de possíveis consequências. Vulnerabilidade e valhas tecnológicas, dependendo exclusivamente de transações digitais, poderia tornar as pessoas mais vulneráveis a valhas tecnológicas, como interrupção da rede, valhas de energia, ou ataques cibernéticos, os famosos hackers. Exclusão financeira, aqueles que não têm acesso a serviços bancários ou tecnologia digital, certamente será excluído do sistema financeiro, aumentando a desigualdade econômica. 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. O dado é da pesquisa TIC do Mercírio de 2022. 42% das pessoas que não têm acesso à rede vivem na região sudeste. A região nordeste aparece em segundo lugar, com 28% dos casos. Ainda segundo levantamento, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas negras são os maiores percentuais sem acesso à internet no país. Outros grupos excluídos digitalmente são as pessoas que estudaram até o ensino fundamental e as classes D e E. Perda de privacidade financeira, transações digitais deixam um rastro eletrônico que pode ser rastreado e monitorado, resultando em uma perda significativa de privacidade financeira para os indivíduos. E a gente viu aqui um diretor da Polícia Federal, terça-feira nessa semana, dizendo que monitora milhares de pessoas que criticam autoridades, que têm opiniões diferentes do sistema. Então, foi dito isso aqui e somos monitorados hoje em dia. Controle do governo sobre as finanças. O fim do dinheiro físico pode permitir que os governos existam. Controle mais direto sobre as finanças dos cidadãos, monitorando e regulando todas as transações financeiras. Difficuldades em situações de emergência. Em caso de emergência, como apagões ou desastres naturais, a falta de acesso a dinheiro físico pode dificultar a compra de bens essenciais e serviços. Nós estamos sofrendo com a falta de energia elétrica, com as quedas constantes de energia elétrica. Estou recebendo imagens, está parecendo uma boate, um pisca-pisca. Um prejuízo grande, pessoas tendo produtos descongelados, empresas sofrendo, que não pode produzir. Produção de empresas sendo interrompidas por falta de energia elétrica. Um caos, um verdadeiro caos. E adivinha a culpa que eles colocaram? A culpa é do calor, é? A culpa é do calor, amigo. Exatamente, Aloares. A gente sofre muito, né? Porque em alguns momentos a culpa é do calor, depois a culpa é da chuva, depois dos ventos fortes e isso não acaba nunca. Perda do controle financeiro pessoal. Para alguns, a bolsa física ou dinheiro representa a segurança financeira que poderia ser perdida com a transição para um sistema puramente digital. Mas enfim, esse vídeo certamente será mais um Rulingo do Youtube, essa plataforma globalista que promove a censura.